Se você quer saber qual foi a minha reação e qual foi a minha opinião sobre o som novo do Henrique Juliano Arranhão Fica aí que depois na vinheta eu te conto tudo o que achei sobre esse som E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Aqui que fala um só do canal Estação Arte E hoje a gente vai assistir juntos aqui um som novo dos em alta ali do YouTube Esse quadro aqui tem o intuito geralmente de eu descobrir aí novos artistas, músicas que estão fora do meu ciclo social Então é exatamente essa a provocação pra que eu escute músicas que estão fora do meu alcance De artistas que provavelmente eu não conheço E hoje eu escolhi essa aqui do Henrique Juliano Arranhão Eu nunca escutei eles, apesar de eles serem muito famosos Então vamos ver o que eu vou achar dessa música Mas antes de começar o vídeo, deixa eu te dar dois recados Se você quiser ver a análise desse vídeo sem ver a React, clica aqui em cima no card que você vai direto pra análise E também se você não é inscrito aqui no canal e gosta de falar sobre música Você tá perdendo tempo porque aqui é o canal certo pra você Então se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhuma novidade E bora assistir aqui então? 1, 2, 3 e play Vamos lá Caralho lotado Você sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me pego e canta Onde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio em Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo É que vale a pena Vá na cama Vale o risco Que eu agonho Pra quem já tá fodido Aí que eu caio em Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo É que vale a pena Vá na cama Vale o risco Que eu agonho Pra quem já tá fodido Muito bom esse afrão Essa bateria é muito boa Olha só Que eu agonho Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio em Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo É que vale a pena Vá na cama Vale o risco Que eu agonho Pra quem já tá fodido Aí pra galera cantar junto É É que vale a pena Vá na cama Vale o risco Que eu agonho Pra quem já tá fodido Nossa Muito massa Gostei do som gente Gostei Uma coisa que eu sempre fico em dúvida Sobre esses lançamentos aí É se Esses lançamentos de DVD É de uma música Totalmente inédita Que só aquele público conhecia Ou se é uma música Que Realmente já tinha sido lançada É uma regravação Eu sempre fico com essa dúvida Se você souber me dizer Deixa aí embaixo nos comentários Vou ficar bem agradecido Porque como eu não acompanho Muito esse cenário aí Mas pro sertanejo Sertanejo universitário Até um pouco pop Às vezes Dependendo de como você encara Eu não tô muito ligado aí De como acontecem os lançamentos Então se você sabe Deixa aí embaixo nos comentários E gostei do som Cara Gostei do som Achei bem interessante mesmo Vários pontos ali Mas se você quer ver Uma análise completa Dessa música Com quatro elementos principais Clica aqui em cima No card que tá aparecendo Assim nesse vídeo Eu vou explicar mais detalhadamente A minha opinião E essa foi minha react Espero que você tenha gostado Se você gostou Muito importante Deixar seu like aqui embaixo Pra me ajudar a chegar em outras pessoas E também se inscrever no canal A gente se vê em breve Até o próximo vídeo É nóis